Olho na tela, olho na band, me ajuda aí o Latino 10 da TV. O assalto aconteceu na Marginal Tietê. O bandido estava neste carro e o delegado, que ia ser vítima do roubo, neste Mustang, avaliado em quase meio milhão de reais. Daterna, tudo aconteceu muito rápido. O bandido dirigia este carro, quando saiu pela janela e abriu a porta do carro ao lado, o carro do delegado, e anunciou o assalto. O delegado reagiu e o suspeito foi baleado com um tiro no braço. Segundo a polícia, o assaltante entrou na faixa preferencial de ônibus, enquanto o trânsito estava engarrafado. O bandido foi identificado como Pedro Paulo Silva, de 44 anos. Enquanto era socorrido, o homem ainda fez piada da situação. De alegria, à noite eu vou fazer uma festa e eu vou vir para a noite. A ocorrência foi registrada nesta delegacia de Pirituba. Segundo o delegado, que vai investigar o caso, o homem que fingiu estar armado para assaltar o delegado, na verdade, tinha uma bíblia nas mãos quando anunciou o roubo. O delegado de 50 anos não ficou ferido. Ele saía do trabalho para o horário de almoço. O ladrão que foi socorrido deve passar por cirurgia, mas passa bem. Quando sair do hospital, segundo a polícia civil, ele vai ficar preso por tentativa de roubo.